A Associação Caminhos do Ceridó, grupo de trilheiros, tem a honra de convidar você para participar das trilhas de longo curso, que terá início nesta sexta-feira, dia 3 de março, e vai até o domingo, dia 5 de março. Toda a programação do evento você poderá conferir no Instagram da Associação Caminhos do Ceridó. As trilhas de longo curso têm como objetivo promover a preservação da natureza, ampliando a conectividade entre áreas preservadas e garantindo a manutenção da vida selvagem, como também na melhoria de indicadores ecológicos. Vem com a gente conhecer, aprender, ajudar, contribuir e participar. Será uma ótima oportunidade para caminhar e ajudar nesse projeto, que ligará nossas riquezas naturais e culturais a uma estrada 100% ecológica. A Associação Caminhos do Ceridó